Música 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 Põe seu bumbu na parte dele, no canto, vai andando no canto Isso, gente, vai! A perna dela Vai no bumbu, no canto, no canto, no canto, vira ela, vira ela Pressione ela, gente Vira ela, fique de lado, agora A perna, a perna Isso, levando a perna, levando a perna A perna, a perna, a perna, a perna, a perna Desliga o braço, desliga o braço Boa, boa, boa Beleza, a perna, a perna, a perna É a perna Isso, de pé dela aí Vai mesmo, vai Vai já pra cá, faz de pé aí Vem, não sai dessa posição não Não sai dessa posição não Vem arrastando ela pra cá Faz de pé, vai, bruta sua cara Sai daí não, sai daí não Bruta, bruta, bruta Vem a pernação aí pra mim Para o quê? Vai, vai, vai Sai abaixo Sai pra abrir Vai mais pós Vem no carro Tem mais pós Vem lá Vem Vem Vamos sair daí, gente Não Passa, passa Vem 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 Vai sair da rua É ummiação que eu mereco bunha velha vai ser Ó a postura, postura Que? Tá fundoiddando com a cara Que? Vocês pariu? Eu com what here ya Jin! Que? RADE IN. Fica de patapô, gente, levanta! 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 Fica de patapô, gente! Fica de patapô, gente! Fica de patapô, gente! Fica de patapô! Fica de patapô, gente, levanta! Fica de patapô! Puxa! 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 A gente chega em cima! A galera, a galera vai na perna, dela na perna! Mãos e frentes! Defende! Cura na perna! Caldão! Caldão! Abaixa a vitória! Pega a perna! Abaixa a vitória! Pegue a perna! Raixa a leite! Pega lá embaixo, pega lá embaixo, dá no pé dela, dá no pé dela, dá no pé dela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ao resultado oficial do combate e a vencedora por pontos da provocação, Nicole. Vamos lá. E aí